A viagem está começando agora, é, é. Ó gente, ó, palco do momento, resenha pra começar a viagem. Ó, rastros, palco do momento, bar do Tim. Que vem os rastros, viagem do rastros. É filmagem? É, ué. Não falei uma coisa aí, senhor? Já falei. Não, é turma tripulado. Resenha pra fazer a viagem pra Santa Catarina. Valeu? É isso aí, ó. Saúde. Saúde.